A espiritualidade é a chave para a compreensão da vida e do universo. Allan Kardec ensinou que a alma é eterna e que passa por várias reencarnações para a evolução espiritual. Ele acreditava que o objetivo da vida é adquirir conhecimento e sabedoria, buscando sempre aperfeiçoar a nossa conduta e nos aproximar de Deus, na busca incessante da evolução. O Espiritismo nos ajuda a entender que somos seres interdependentes e que precisamos viver em harmonia com nós mesmos, com os outros e com a natureza. Ele nos permite enxergar, além da matéria densa, e compreender que existe uma realidade mais ampla e profunda. Quando praticamos a caridade, nos tornamos mais tolerantes, mais compreensivos e mais capazes de amar incondicionalmente.